Música Olá, olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal no YouTube O vídeo ainda vai ser uma tag, até que chama-se Back to School ou até assim para português De volta às aulas, é verdade Esta é a nossa última semana de férias Esta e um bocadinho da semana que vem Por isso vamos aproveitar as nossas férias E vendo os nossos vídeos aqui no YouTube Não se esqueçam de ter todos os domingos E quartas-feiras tem vídeo aqui no canal A partir das 11h30, tá bom pessoal? Não se esqueçam de vir cá Ah, outra coisa Antes de mais nada, eu quero vos dizer Porquê que eu estou a gravar com óculos Não sei se vocês sabem, mas eu uso óculos Mas para gravar eu nunca uso Por causa do reflexo que vocês estão a ver Aqui na lente Mas eu estive de gravar mesmo porque o meu olho está a acrimejar Há dois dias E eu ontem adiei a gravação Mas hoje tenho mesmo que gravar Se não gravar hoje, não tenho vídeo para do link Por isso tenho mesmo que gravar hoje E hoje tem uma quarta-feira Por isso, já, tenho mesmo que gravar hoje Por isso estou a gravar com óculos E como eu não queria que o olho piorasse A irritação, acho que é uma irritação elétrica Por isso não passei maquilhagem nos olhos E para disfarçar, meti os óculos Estão a ver? Não tenho maquilhagem nos olhos Então para disfarçar, meti os óculos Para vocês não ficarem com isso Bem, voltando ao vídeo O vídeo é a matéria Que até que tem 10 perguntinhas E vamos lá começar com a primeira pergunta A primeira pergunta é Que série fosse irá fazer? Série é ano e eu vou para o 12º ano Ya Portanto, se maquilhar todos os dias? Eu maquilho todos os dias Digamos que uso eyeliner Uso lápis na linha d'água Uso bastante máscara de cílios Máscara de cílios Máscara de pestanas Ya, máscara de pestanas Máscara de pestanas Máscara de pestanas Uso bastante Batom Uso corretivo Uso Pó e bronzer Porque eu adoro bronzer Por isso, ya, uso bronzer Não uso blush É nada Acho que vocês já sabem Que eu não uso blush Porque eu não gosto blush Para que pôr blush Uma pele morena Não vai ser possível Enfim, continuando A terceira pergunta Você usa uniforme? Gosto dele Se você pudesse Modificar o que seria? Não uso uniforme Nunca usei uniforme Durante o meu percurso escolar Nunca usei Graças a Deus Porque o uniforme é uma porcaria Tudo bem que temos Tipo, é mais fácil É só usar aquela roupinha Dois dias Mas É chato porque está Toda a gente é igual Todo mundo tem estilo próprio Digamos, na escola E isso é tipo Ya, eu não coto isso A quarta pergunta Gostaria que fosse Também pela turma do ano passado Ou não? Porquê? Eu sou da mesma turma do ano passado Desde o décimo ano A minha turma é a mesma Décimo por décimo Décimo por décimo Décimo por meio Décimo por segundo Minha turma é mesmo Minha turma é espetacular Tipo, são pessoas fixe A quinta pergunta Se de repente ter feito algo relacionado à sua turma Se sim, o quê? Não me arrependo nada Não me arrependo nada Minha turma São pessoas bacanas Tem, claro que nós temos nossos defeitos E nossas discussões Mas Do resto nós Tipo, estamos bem uns com os outros Sexta pergunta Você tem melhores amigas da sua turma? Cita algumas Tenho umas três Mais ou menos Sim, três Eu não vou dizer o nome delas Mas elas sabem quem são Um beijo para vocês Se vocês tiverem esse vídeo Não esqueçam de pôr gosto também Porque É para isso que as amigas estão Sétima pergunta Já comprou-se o material escolar? Não Você Não, pera, pera Isso também é uma pergunta Você já comprou-se o material escolar? Você insiste em comprar o material escolar barato ou caro? A primeira pergunta relacionada com a pergunta 7 Se compra o meu material escolar? Ainda não Como já tinha respondido Ainda não Porque depende de disciplina para disciplina Depende de professor para professor Para design Há professores que gostam Cadernos Há outros que não Há outros que gostam de cadernos lises Há outros que não Por isso depende de professor para professor E se gosta de escolher material Barato, claro Porque se é uma pessoa que perde Em primeiro lugar Se é uma pessoa que perde Em segundo lugar As coisas Tipo Estar não são menos nada Por isso Pode comprar uma coisa cara Que não é que é maluco Coisas baratas A oitava pergunta Que matéria você acha mais difícil E o que faz para aprender elas? O que eu acho mais difícil é design E comunicação E o que eu faço para aprender? Eu não faço para aprender O que eu acho difícil Porque eu preciso ter muita imaginação E por vezes A minha imaginação não funciona Não funciona muito bem Por isso Acho mesmo que o meu problema É a imaginação E nem porque a matéria é difícil Porque eu não tenho imaginação Para desenhar Não sei Nuna pergunta Nuna pergunta Acha que conseguirá Conselhar a escola Com o blog E o canal O que o Fossi fez Já fez Relacionado com isso Deu certo? Sim No ano passado Consegui conciliar o blog E o canal O que eu fiz É ter sempre uma semana Adiantada de vídeos Por exemplo Estou a gravar este vídeo Já tenho Vocês estão a ver este vídeo Já tenho uma semana De vídeos gravados Para o outro Depois estou sempre Uma semana à frente Digamos assim Parece ser muito mais fácil Para mim Sempre fiz isso Mesmo quando Devegar um vídeo por semana Mesmo que agora Conclui que dois vídeos por semana Não acho que isso é uma segreda É sempre ter uma semana Adiantada E vamos para a última pergunta Quais são as metas Relacionadas com a escola E amigos? A meta é Terminar o liceu em grande E levar meus amigos Da minha turma E meus amigos da escola Tipo do liceu Porque tenho amigos Para além da turma Pular Levar os amigos Para a vida Acho que é isso Ó Vou ficar com um bocado Lamexas agora Bem pessoal Este foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Para a semana Vai continuar a ter vídeos Normalmente De domingos Quartos e domingos Às 11h30 Ativem o sininho Para vocês ficarem atentos Porque muitas vezes O Youtube agora Não anda Não anda a dizer Os nossos seguidores Que têm vídeo novo Por isso vocês já sabem Todos os domingos E quarta-feira Às 11h Tem vídeo cá Sigam-me nas redes sociais No Snapchat E no Instagram Vai aparecer aqui na tela também Um grande beijinho E até ao próximo vídeo Ah, outra coisa Subscrevam o canal Põem like E divulguem E visitem um pouco Das terças E sextas-feiras Tá bom? Um grande beijinho E até ao próximo vídeo Tchau 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 Tchau